Coisas que acontecem no Tereco! Veja aí! Eis a casa agradece, esse é o quarto que vocês vão ficar, tá bom? Pode colocar as coisas de vocês aí, tá certo? Esse é o quarto que a gente vai ficar? Não, aqui não tem nem como armarrete! Nossa, não, não acredito que eu saí da minha casa pra ficar aqui! Aqui não tem onde eu faço minhas necessidades, não, não dá pra ficar aqui nesse quarto! É muito pequeno, muito calor, não, não tem outro quarto melhor que tenha ar-condicionado, alguma coisa do tipo? Meu Deus, olha aquilo dali, menino! O que é que foi? Olha como o cara está vestido, meu irmão do céu! Ah, não! Ele está vestindo uma roupa de cetim! Meu Deus, isso é muito cafona, muito antigo! Alguém apresenta um anchilier pra eu, um brocado ou um pano... Ah, não, minha irmã! Eu não usava, nem saía de casa com uma roupa dessa! Meu Deus, isso é muito brega, muito antigo! Cetim! Deus que me livre os acetim! Não, meus guias só gostam de coisas chiques, coisas caras, luxuosas! Deus que me livre eu fazer uma roupa de cetim, minha irmã, pro meu guia! Não dá! Caralho do céu, essa comida está muito ruim! Meu Deus, não tem outra coisa! O arroz está duro, a carne está sem gosto! Nossa! Está muito ruim, meu Deus do céu! Como que a gente é obrigado a comer essas porcaria? Não! Meu Deus, está muito ruim! Ah, eu não quero mais! Vai me dar e vou de barro! Seren, seren, serenou, 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 serenou da madrugada, me molhou, seren, seren, serenou... Meu Deus do céu, como esse pai de santo cantar ruim! Ave Maria vai cantar ruim assim pra baixo da égua! Não! Meu guia nem encosta! Meu guia nem encosta perto de mim esse homem cantando, mas cantar ruim como ele dá! Tenha coragem, minha irmã, muito adacioso esse titular pai de santo com essa voz horrível, mas cantar ruim Deus que me livre, pequena! Enfim, galera, essa é um pouquinho da nossa realidade, o nosso Tereco é coisa linda, sim, a nossa religião é linda, mas tem pessoas que enfeitam a nossa religião e deixam ela um pouco mais feia por causa disso, por causa de comentários infelizes, pessoas que vão pra criticar, falar mal, falar da comida, falar da roupa, falar da festa. Então, pessoas assim, não merecem estar no nosso meio, não merecem estar com a gente, não merecem estar nessa religião. Vá ajudar e não vá criticar, tá bom? Tenho certeza que a nossa Umbanda seria muito mais perfeita e linda se o povo de dentro respeitasse mais o próximo. Beijo!